Hoje eu quero fazer um convite especial. Que tal batermos um papo pessoalmente sobre a Terra-média? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começar o vídeo e explicar direitinho como a gente vai se encontrar, já peço que deixe aquele like aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve também e clica do lado no sininho para ativar as notificações. Este convite é mais especificamente para quem mora em São Paulo e nos arredores, aqui na grande São Paulo, na região, tem diversas cidades aqui. Por quê? Porque eu quero chamar vocês para prestigiarem a Primeira Jornada Mackenzie de Estudos Tolkienianos. Muita gente não sabe quando usar Tolkienianos. Quando você vai dar um adjetivo, aí você usa a palavra Tolkien, o nome certinho, e só coloca o ianus. É diferente de Tolkienista, que são as pessoas estudiosas da obra de Tolkien. A Universidade Presbiteriana Mackenzie vai fazer daqui uma semana, ou seja, na próxima sexta-feira, no dia 8 de junho, essa primeira jornada. O evento vai contar com duas palestras, um debate e sorteios de livros. A jornada vai começar às 9 horas da manhã, com a doutora em Letras, Judite Arantes. Está aqui a Judite. E o tema da palestra dela vai ser Tolkien e a Fantasia, Aventuras em um Mundo Perigoso. E ela começa às 9 horas da manhã, esse dia 8 na sexta. A Judite é mestre e doutora nas obras de Tolkien. O estudo da Judite é baseado num conto que tem dentro do livro Árvore e Folha. Aqui dentro do Árvore e Folha nós temos Folha de Migalha e temos Sobre Contos de Fada. E ela baseou essa questão do Mundo Perigoso nesse livro aqui. Também indico complementar com esse daqui, pessoal, que é o Ferreiro de Bosque Grande. O Ferreiro de Bosque Grande também mostra como o Mundo de Fadas é um reino perigoso. Então fica aí a dica, mistura esse daqui com Árvore e Folha. Se você quiser ainda fazer um master da complementação, você assiste o TT 174 da Lady Big House. Nesse TT, a Cristina Casagrande faz uma grande análise sobre a importância dos contos de fada perante Tolkien e destrincha melhor esse texto escrito, um dos estudos que o Tolkien escreveu. Por falar em Cristina Casagrande, a Lady Big House, ela também estará prestigiando o evento. Ela estará lá porque foi ela quem fez a ponte minha com o pessoal da organização do evento. Cris, muito obrigado, querida, sempre ajudando a gente, colocando o pessoal da Academia em contato com o TT. Aqui está a foto do cidadão, esse cidadão aqui, César Machado, vai estar lá às 10h30 da manhã. Ou seja, terminando a palestra do Mundo Perigoso da Judite, eu entro para fazer um debate com os presentes ali. O tema do meu debate vai ser os desafios em estudar e adaptar a obra de J.R.R. Tolkien. Nós falaremos do diálogo que existe entre a faceta popular da obra e a acadêmica, porque elas não podem conflitar. Pelo fato de ser algo tão pop, ela às vezes pode ser mal entendida no âmbito acadêmico, mas na verdade elas têm que se complementarem, não conflitarem. Então eu vou falar um pouco disso, da questão acadêmica e popular, e também vamos falar das adaptações, como levar Tolkien para outras mídias. Porque um trabalho universitário, um trabalho acadêmico, seja ele um TCC, um mestrado ou um doutorado, ele é uma mídia, ele é uma mídia-estudo. Mas você tem a mídia YouTube, que é o caso do TT, você tem a mídia site e blog, que é o caso da Valinor, por exemplo, que eu ainda vou falar aqui. Então você tem diversas mídias que vão incluir desde HQs, filmes e séries até o estudo acadêmico. Vamos discutir sobre as dificuldades e trazer também informações de quem vier para agregar. Para mim vai ser um grande prazer voltar para casa, porque para quem não sabe eu me formei no Mackenzie. Eu fiz a minha faculdade, a minha graduação aqui, que bonitinha a minha carteirinha do Mackenzie. Eu fiz a minha faculdade de Propaganda e Publicidade no Mackenzie e também fiz a minha pós-graduação em Marketing. Então já tem outra carteirinha aqui, eu tenho a minha coleção de carteirinhas do Mackenzie. Eu vou aproveitar, inclusive, o vídeo aqui para fazer um grande agradecimento ao setor de atendimento ao aluno e também do setor de bolsas. Eu fui bolsista todos os meus cursos. Então, os cinco anos que eu passei na faculdade, incluindo a pós-graduação e a graduação, eu fui agraciado com a parte da filantropia. O Mackenzie tem uma forte vertente filantrópica, e que eles dão muitas bolsas, ajudam, e são muito criteriosos quanto a isso, você tem que passar por um filtro. Mas se não fosse a filantropia, o trabalho de bolsas e o atendimento ao aluno, eu jamais teria conseguido fazer a minha faculdade. E grande parte boa do que eu sou hoje é graças à minha formação acadêmica, os amigos que eu fiz lá, os professores, tudo mais. Então, eu quero deixar aqui o meu grande abraço e o meu muito obrigado à estrutura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois do debate, teremos uma pausa para o almoço, mais ou menos duas horas para o almoço, e voltaremos para o ciclo de palestras, com a última palestra do dia, às 14 horas. Ou seja, às duas da tarde teremos o Reinaldo José Lopes, e ele vai falar sobre os ecos do Antigo Testamento em o Silmarillion. O Reinaldo também é conhecido pelo site da Valinor, que é uma outra mídia que eu comentei, existem diversas formas de você propagar. O Reinaldo é mestre e doutor em Tolkien, com foco em tradução, e ele está traduzindo as novas versões de O Silmarillion. Nós vamos ter novas edições brasileiras, agora com a HarperCollins Brasil, e ele está traduzindo O Silmarillion, e o ainda inédito, A Queda de Gondolin, The Fall of Gondolin. Então ele vai trazer muita informação bacana. E o tema da palestra dele já remete a essa questão aí do comecinho da mitologia do Tolkien. Arrematando as informações sobre o evento. Pessoal, o evento é gratuito, tem um auditório com 100 lugares. Então é só você chegar, não tem que ser aluno ou ex-aluno, não. É livre. É só chegar e sentar lá. A gente pede para você chegar cedo para você garantir um bom espaço, um bom lugar, e a gente não sabe se esse lugar vai encher. Estamos começando esse tipo de jornada. Mas seria muito legal que você chegasse, fosse lá, a gente batesse um papo. Outra coisa legal é que a jornada Mackenzie vem ao encontro de um dos objetivos da HarperCollins Brasil. Como dito no TT Especial sobre a HarperCollins Brasil, que está aqui na descrição do vídeo, vocês podem conferir, um dos objetivos da editora é fazer com que Tolkien e C.S. Lewis sejam respeitados no meio acadêmico. Que eles não configurem apenas como escritores de fantasia, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. Lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Tolkien e Lewis estão nas mesmas prateleiras de grandes obras, como Shakespeare, Dostoiévski. Então, esse trabalho junto à academia, ou seja, junto às universidades, juntando mestres, doutores e graduandos, ele é muito importante e a HarperCollins está incentivando o projeto. Aliás, está apoiando, indo em loco. Vão estar lá o pessoal da equipe da HarperCollins e também vão fazer sorteios de livros. Acredito que alguns dos livros que a HarperCollins vai sortear sejam ligados a esta coleção linda aqui do C.S. Lewis. Esse livro aqui foi escrito do Lewis em homenagem ao Tolkien. Foi dedicado a ele, que é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Essa publicação é linda, capa dura, vincada, uma série de efeitos de reserva de verniz, alto relevo, até as páginas são coloridinhas, são meio marrons. Essa coleção é linda, é um primor. Então, provavelmente, deve estar aqui esse tipo de livro também, que é correlato. Vai ser numa rua que é uma travessa da Rua da Consolação. Muita gente deve conhecer o grande campus do Mackenzie, ali no Miolo, pertinho da Paulista, aqui em São Paulo. É no Auditório Reverendo Wilson, na rua Piauí 143, 11º andar. Então vai ser num prédio lá em cima, na Consolação, em São Paulo. Inicialmente não vai ter estacionamento no local, tem alguns ali perto, mas aí você já tem que pensar em deixar o carro por algum lugar, ou vai de busão, vai de Uber. Uma pena que o metrô ainda não está pronto lá. O metrô é tão pertinho. Outra informação bem bacana desse projeto é que ele foi idealizado e organizado pela notória professora doutora Ana Lúcia Trevisan. É uma professora bem conhecida por orientar estudiosos e estudiosas na área da fantasia, em especial com foco em Tolkien. Quero agradecer a Ana Lúcia Trevisan pelo convite. Muito obrigado. Estou honrado em participar, voltar para o Mackenzie. Também deixar um grande abraço para Fernanda Corrêa, que é uma mestranda, também orientada pela Ana Lúcia, que está fazendo a sua dissertação de mestrado sobre Melkor. Vocês vão ouvir falar muito da Fernanda Corrêa ainda. Pode escrever. Então, meus queridos e queridas Tolkien Talkers, fica aqui o convite para vocês verem duas super palestras bem legais, um super debate comigo, ao vivo, a cores e com barba, e também podem concorrer a livros da HarperCollins Brasil. Para você que quer fazer a sua monografia, sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, seja em contos de fadas, ou com foco cristão, tanto os ecos que existem no Silmarillion ou também nos trabalhos do C.S. Lewis, vai ser uma grande experiência, porque lá você vai encontrar outros estudiosos e que podem agregar aí a sua demanda, a sua jornada. Para ficar sempre antenado dos eventos que vamos ter, não deixe de seguir a gente no Twitter, no blog, que está super bonito agora repaginado o nosso blog, no Instagram, no nosso grupo de discussões, o Dragão Verde, e na fanpage que a gente tem lá no Facebook. Além, é claro, aqui do próprio YouTube. Você pode ajudar o TT de três maneiras. Você pode curtir, se inscrever, deixar seu comentário e ativar as notificações aqui, porque a gente ganha relevância no YouTube e mais corpo para o canal. Você pode comprar seus livros pela Amazon.com.br. Você não paga nadinha extra, sem custo adicional, mas ajuda o canal, a gente é comissionado. Os links estão aqui embaixo numa matéria no nosso blog. Se o link que você quer não estiver aqui na matéria do blog, pede para a gente ir lá no inbox da fanpage, lá no Facebook, no TT, que a gente faz o link para você, tá bom? Qualquer livro a gente consegue transformar num link patrocinado. E a última forma de você ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Você escolhe o valor, se vai ser avô ou só mensal, e coloca aí na conta do TT. Todas as melhorias que estão aqui no TT são fruto 100% do Padrim e da Amazon. E nós estamos aos pouquinhos chegando numa melhor qualidade. Isso tudo para que vocês tenham um conteúdo ainda mais limpo, com mais qualidade. Então eu agradeço demais a todos os padrinhos, madrinhas, quem curte e quem compra os livros pela Amazon.com.br. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namariê! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. E aí